Será que você pode dar um glória a Deus aí bem alto? Aleluia! A palavra de Deus diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam e Deus escutava o seu louvor e de repente sobreveio um grande terremoto que todas as portas foram abertas de todas as prisões, diga assim comigo, todas as portas e eu quero profetizar nessa noite na tua vida seja qual for a porta que você precisa de um milagre eu quero declarar todas as portas abertas na tua vida mesmo Deus que operou ali com Paulo e Silas é o mesmo Deus que está aqui presente nessa noite, meu querido a porta do milagre, a porta do impossível, a porta financeira se é um casamento, quantos aqui precisam casar? Cadê os jovens que não casaram ainda? Oh Jesus, desencalha a Jeová Aleluia! Então vamos declarar nesta noite um terremoto santo de Deus Aleluia! Aleluia! Paulo e Silas louvaram em meio a dor em meio a angústia e receberam o milagre de Deus Louve ao Senhor Deus tem bênçãos para nós Já chegava a meia-noite Paulo e Silas na brisa Sua fé cheia de açoites Mas não tinham esquecido O valor da comunhão É o segredo, é a comunhão com Deus Eles abrem o minário Vai ter poder da cabeça aos pés Veja agora Correntes e as algemas Agora vamos se arrepentar Porque Jeová Não suporta o choro Seu Deus fiel Aleluia! Adombrado de vitória e adorador do Pai Todo mundo assustado Sem saber o que será Paulo prega nos escondos Todo mundo está tônito Por ver Deus se revelar Quando se prendia um crente Quando se prendia um crente É pra quê? Essa mente pra testar E se a corrente E se a corrente É bem forte Vamos ver com quantos hinos Que ela vai se arrebentar Se arrebentar Cai por terra Se vai for o terremoto Que Deus vai contar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Veja agora As correntes e as algemas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Sinta agora O terremoto Que Deus vai contar Vai sentindo aí Meu querido O som de Deus Que está caindo Sobre a tua vida Vai ser poder A nossa mente Veja agora As correntes e as algemas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Levanta a sua fogão Comigo assim agora E diga Treme terra Treme céu Treme céu Declare Canta a igreja Canta Rasga o véu Treme terra Agora Treme céu Canta a igreja Canta a igreja Rasga o véu Sinta agora O terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Treme céu Canta a igreja Treme céu Diz agora Correntes e as algemas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Aleluia Aleluia Da um brado de vitória Aleluia Deus abençoe vocês em nome de Jesus